Fala galera, então a gente vai falar um pouco sobre BC, que é o Bash Calculator, que é uma calculadora para contas mais complexas, tá? Então, essa calculadora que tem no Bash aqui, ela é bem simples, né? Ela só trabalha com números inteiros. Se a gente ver aqui, eu vou declarar uma variável. Vou botar aqui 9 dividido por 2, a gente já sabe qual é o resultado, que é 4.5, correto? Então, deixa eu chamar uma variável aqui. Então, ela só trabalhou com o número inteiro, né? Que é o 4. Se a gente botar aqui 9 dividido por 2.5, ela já vai dar um erro, beleza? E agora aqui entra o BC, tá? Então, o BC vem em qualquer distribuição Linux, beleza? Vou chamar o BC aqui, se eu botar 9 dividido por 2, dá 4, correto? Mas aí que entra a jogada. Eu posso usar aqui o Scale, né? Ou escala. Então, de 2, uma escala de 2, que vai dar duas casas a mais, tá? Então, se eu botar 9 dividido por 2, agora ele já não está trabalhando só com números inteiros, né? Beleza? Então, vou botar aqui 9 dividido por 2.5, 2.3, 3.91. Beleza, galera? Agora, vamos anexar isso, né? Vamos fazer um script para demonstração. Não, não vou botar aqui um script Cal. A gente vai declarar aqui 4 variáveis, tá? VAR1, VAR2, VAR3 e VAR4. A VAR1 equivale a 9, a VAR2 equivale a 1, isso dá 10, né? A VAR3 equivale a 100 e a VAR4, 900. Deixa eu botar picado aqui, 9.5 e 1.3, beleza? Aqui a gente vai criar uma outra variável, que vai ser o nosso cálculo, vai ser variável soma, tá? Pode ser qualquer outra coisa, poderia ser uma VAR5 aqui, mas eu vou criar como soma, tá? Então, igual, vou criar uma crase aqui, para chamar o comando, que é o BC. Vou estar entrando com o EOF, né? Que é o end of file, vai ser em linha isso aqui. Vou botar uma escala, escala igual a 3, tá? 3 casos, no caso. E a gente vai fazer o nosso cálculo, que vai ser em outra variável. Vou botar A1 aqui e A2, beleza? Então, a A1, essa variável, ela vai ser a VAR1, né? Mais o VAR2, que é 9.5 mais 1.3. E a VAR2, que vai ser a VAR3 mais o VAR4, beleza? Vamos somar isso aqui, A1 mais A2. E vamos fechar o nosso arquivo, EOF e a crase, né? Então, essa é a nossa variável soma, tá bom? Nossa soma está jogando tudo para a variável soma. Agora, a gente vai dar um eco aqui para ver o resultado. Vou dar aqui o resultado, é o que a gente chama a soma aqui, beleza? Deixa eu dar um ponto barracal. Então, o resultado está certo, né? 1010.8, beleza? Então, a gente poderia ser mais complexo. Qualquer coisa que a gente quisesse usar, a gente pode usar, tá? Então, o BC é bem completo mesmo, beleza, galera? Então, quando você for fazer um script, utiliza o BC. Essa é a dica que eu dou, tá? Então, quem não conhece, dá uma brincada, que é bem interessante, tá? Qualquer coisa, consulte o main aqui do BC. Tem bastante coisa interessante que ele diz aqui, tá? Beleza? Então, é isso. Abraço a todos e até a próxima. Fui!